Fala galera, tudo bem? Aqui é o Wellington Santana, CTO da EasyDevs e hoje eu vou apresentar o porquê utilizamos JavaScript na nossa empresa. O JavaScript é uma linguagem de alto nível desenvolvida por Brandon Eich em 1996 enquanto ele trabalhava na Netscape. A princípio, ela foi desenvolvida para trabalhar com formulários, validações de formulários e animações, como pop-ups e alertas. Atualmente o JavaScript já não é mais para validação de formulário, ele tem dominado o mundo. Utilizamos ele no desenvolvimento mobile, front-end, back-end, IoT e inteligência artificial. Empresas que utilizam JavaScript hoje. Temos grandes empresas como Facebook, Google, Netflix, Twitter, Uber, entre outras. E algumas delas até contribuem com grandes frameworks que utilizamos hoje no desenvolvimento do dia a dia. E como a gente utiliza o JavaScript aqui na EasyDevs? A gente utiliza no mobile, front-end e no back-end. No mobile, utilizamos React Native. No front-end, a gente utiliza tanto o Vue como o React, dependendo do projeto. E no back-end, a gente costuma utilizar o Node.js. A gente ama o JavaScript, gostamos muito dessa linguagem. Temos apostado bastante nela, devido ao seu grande crescimento no mercado. E logo soltaremos mais posts e vídeos sobre essa linguagem. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Siga a gente nas redes sociais. Valeu!